Fui partir essa lenha para acender a lareira, para a passagem do ano novo, né? Enquanto estava partindo essa lenha, vinha na minha cabeça o seguinte questionamento. O que vou fazer neste ano novo para que tudo corra bem? Mas o que é mais importante é o que eu não vou cometer de erros mais, né? Para que esse ano seja melhor. Você não concorda comigo? Se todos nós erramos, não venha me dizer que você foi a melhor pessoa durante o ano todo. Pois, isso é mentira. Erramos muitas vezes, erramos falar algo para a pessoa que amamos. Temos muita paciência com pessoas que não moram com nós, mas não temos paciência com esposa ou com marido. Somos arrogantes ao ponto de não dar o braço a torcer quando estamos errados em uma discussão entre marido e mulher. Pouco notamos detalhes, tipo... Uma comida feita após chegarmos cansados e estressados, muda todo o ambiente dentro de casa. E isso não damos importância. Quando estamos doentes, tem aquele parceiro ou aquele parceiro para nos dar os medicamentos ou até capaz de ficar a noite inteira acordado cuidando de nós. Eu tenho que reconhecer e também agradecer muito, muito a Deus por ter colocado esta pessoa amada do meu lado. Às vezes pedimos a Deus, Deus me ajuda. E olhamos para um lado e para o outro, não vemos nada. E logo já vamos falando que Deus não nos ouve, porque Deus não me ouve. Eis que a esposa chega e diz. Ô amor, sabe aquela conta? Ou aquele problema que tinha para resolver? Apareceu um dinheiro do nada e eu fui lá e paguei. Eu fui lá e resolvi. É aí que temos que pedir perdão para Deus. Porque de fato, o que não conseguimos perceber é o que Deus ouve e mora junto com nós. O seu parceiro ou a sua parceira, ali está Deus. Deus sempre está a cuidar de cada um de nós. Mas Ele responde no tempo dEle e na hora dEle. Esta pessoa que está comigo foi colocada por Deus na minha vida. Porque o propósito do Pai Altíssimo é que Ele possa usar ela como um instrumento. Para que na hora que eu esteja à beira do abismo, ela possa vir e me segurar. Este é o propósito. É bem simples, mas é que eu sou um estúpido e orgulhoso que não consigo reconhecer isso. Eu e você só precisamos amar essa pessoa. Ela quer carinho, ela quer atenção. Precisamos retribuir isso. Quando as pessoas chegavam para visitar Jesus, Ele lavava o pé de cada uma das pessoas. Esta era uma forma de Ele mostrar que Ele estava a servir as pessoas, para que as pessoas pudessem servir também. Este era o propósito. Esta era a intenção. É tipo conforme aquele ditado. É dando o que se recebe. Eu não vou esperar virar o ano para pedir perdão para as pessoas que eu ainda não pedi. Que eu ainda não tive a coragem de ir. E reconhecer onde eu errei e pedir perdão para que isso não possa acontecer mais. E você está esperando o que? E você está esperando o que?